Da cor do pecado morena, combinando com sorriso branco no baile de canto Ela rebolando notícias e censuradizando o malandro As amigas ao redor, bem acompanhadas, chavadas Se afogando em drinks, liberta, ela dança na pista E o final disso tudo acaba na kitnet, né? Saquei da colégia, me mostrou que quer Morde os lábios na sacanagem, se tu tá querendo, então toma mulher Depois de alguns goles e uns destragos Trago pra mim essa mina, só puxa que não tenha fim Não falo desse lance, gata, me refira a essa noite Toda minha de fato, sou todo seu com certeza Disse que queria amar, mas só iria amar Com pitadas de safadeza Senta, 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 senta com vontade Geme, 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 no ouvido é muita maldade Senta, 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 senta com vontade Permita-se se entregar, na hora H, baby, fica à vontade Tá sardivinha, ela louca na cama Diz que me odeia, mas sei que me ama Pede atenção do magrim preferido Porque tem o sigilo e os boys só explana Não sei o que tu quer, mas vou falar baixinho Quer pra atrasar lado, não fazer bico Jogar na minha cara, que eu não valho nada E na hora de ir pra casa, quer voltar comigo Tamo bonito, né? Tu de tênizinho e bombeita preta Fechou com problema, GN ou polêmico Mas assunto é rap, hoje assino a carteira Meu papo é reto e não tem brincadeira Mas, nóis brinca lá em casa Vamo brincar de sentar no ZK Me chamo Red Bull e sempre te doás E depois nóis em brasa São várias etapas de goles em goles Já fiquei foi tonto Falar que minha roupa tá bem mal passada Mas sabe que sem nóis sempre tá no ponto Na noite, que nóis abusa, deixa o quente Vou ser louco Uma transa, foda na madruga Mal comecei, cê já tava sem roupa Usa o seu corpo, minha mente Cê usa um jogo de palavra Na ideia você cai, perdendo mais Você abusa, realiza, deseja, eu também quero mais Sempre verdadeiro, falo do prazer Contando dinheiro na sua frente Faço de tudo pra não esquecer Difícil, muita coisa tenho em mente Sendo breve, conversamos sobre tudo Vários assuntos, nem pouco tempo Vem tá acerto, a direção, direção Pegou a levada do verbo Não liga pro que os outros falam Só diz que vai me ligar Seu beijo, minha boca cala Eu não quero mais falar Cê diz que curte a ginga Eu gosto quando cê rebola Sussurros em uma noite gringa E o tempo passando lá fora Não liga pro que os outros falam Só diz que vai me ligar Seu beijo, minha boca cala Eu não quero mais falar Cê diz que curte a ginga Eu gosto quando cê rebola Sussurros em uma noite gringa E o tempo passando lá fora Fé 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 Fé